Nesse vídeo vou dar uma dica de como realizar caixaria de viga baldrame ou muro de fechamento de terreno. Acompanhe o vídeo aí, é bem simples e fácil de realizá-la. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Primeiramente, preparamos as estacas para o travamento das tábuas. Cortamos sarrafos de aproximadamente 50 cm e realizamos ponta em um dos lados para serem fincados ao solo. Na sequência, com a linha esticada na divisa do lote, vamos estaquear o sarrafo no lado de fora da linha, numa distância de mais ou menos 75 cm uma de outra. Essa estaca tem que ficar aprumada e rente a linha. Se você não é inscrito e está nos visitando pela primeira vez, peço que se inscreva e acione o sininho de notificações para receber novos vídeos. Temos vídeos em shorts toda semana. Você pode estaquear essa divisa de fora a fora, ok? Tá aí galera, dê só uma olhada, estaca todas postas no capricho. O próximo passo agora é a colocação das tábuas. E essa parte é simples e fácil. É só escorar as tábuas nas estacas e pregar dois pregos no alinhamento da estaca, um em cima e outro logo embaixo. Esses pregos vão travar as tábuas nas estacas e não deixará também ela empenar até a hora da concretagem. Lembrando, essa linha esticada tem que estar no nível. Assim é só acompanhá-la ao pregar as tábuas que essa caixaria ficará niveladinha. Para um rendimento maior na execução, o ideal é realizar um lado todo da caixaria da viga baldrame. É só assim dar início ao outro lado. Tá aí, caixaria de viga baldrame do muro do lado de fora finalizado. Agora vamos dar início ao outro lado. E para realizar a parte de dentro, o processo de execução é ao contrário do de fora. Definindo que a caixaria irá ficar na espessura do tijolo, colocamos ele na reta da estaca do lado de fora encostado na tábua. Ele servirá de galga para o apoio da tábua. Dê uma olhada como é fácil, fácil. A execução do serviço pode ser realizada sozinho. Com a tábua encostada nos tijolos, colocamos uma estaca pressionada na tábua. Percebe-se que a estaca está sendo fixada na direção da estaca do lado de fora. Isso é super importante para um travamento perfeito. Essas estacas e tábuas que estamos usando aqui, vai ser toda reutilizada no baldrame da casa. Sendo assim, já começamos a obra com uma boa economia. Se tratando de caixaria, no nosso canal tem uma playlist de vários modelos dela. Na descrição desse vídeo, vou deixar o link lá. Assim você possa acompanhar o passo a passo de cada caixaria que nós realizamos em obra de construção civil. Após os sarrafos estaqueados, antes de fixar os pregos, conferimos o nivelamento das tábuas. Estando nivelado, é só fazer o travamento com os pregos. Essa caixaria de viga baldrame está ficando com 30 cm de altura e 15 cm de largura. As ferragens que vamos usar aqui é a viga pop, com 4 ferros 5,16 com estribo 10x25 a cada 20 cm. O concreto que vamos encher essa viga baldrame é o concreto usinado FCK25. O suficiente para suportar a pressão do aterro e o peso do muro. Após o travamento do sarrafo com a tábua, é só retirar os tijolos e dar sequência na caixaria. Na emenda das tábuas, é só colocar os tijolos de galga e estaquear um sarrafo no encontro da ponta das tábuas. E na sequência, pregar 4 pregos, 2 em cada lado da estaca, fixando a ponta das tábuas, ok? Dê só uma olhada como ficou essa primeira etapa de travamento da caixaria. Top, né? Seguindo essas dicas, esse serviço vai ficar fácil e executado no capricho. O próximo passo, realizamos o amarril das ferragens e colocamos dentro da caixaria. Na sequência com as ferragens dentro dela, pregamos um sarrafo em cima das duas tábuas para o travamento superior da caixaria. Esse sarrafo fará o travamento em cima e a estaca o travamento embaixo. Tá aí galera, caixaria de viga baldrame do muro de fechamento do terreno concluído. Agora é só preparar a feijoada e jogar aí dentro. Dê só uma olhada como ficou após a concretagem concluída. Chique, perfeito, né? Essa foi mais uma dica de construção civil com os irmãos da obra Araraquara. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.